Volta, já movimenta com o Biro, agora sim tem espaço pra jogar. E já aciona o Bidu, em velocidade pelo lado esquerdo. Se enfia na área o Roger Guedes, é pra ele o cruzamento da trave! A sobra do Corinthians, a batida do Michael! Gol! É do Corinthians! 24 minutos, segundo tempo de jogo! O Corinthians que sai em velocidade! O cruzamento do Bidu na cabeça do Roger Guedes! Do Biro pro Bidu! O cruzamento é perfeito! Tem condição o Roger Guedes que acerta a trave! Na sobra do jeito que ela veio! Michael de pé esquerdo pro fundo do gol! O Corinthians sai na frente em Lima no Peru, 1x0 Silas! É, Nardinho, aquilo que a gente falava, né? O Romero ainda muito bem, o goleiro do Universitário toca na bola! Ela pega na trave agora! Funcionou aquilo que a gente falou! Você tá usando três zagueiros, os beiradas tem que aparecer!